Você está bem? Eu espero que sim. Se não estiver tudo muito bem por aí, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco nós vamos orar aqui no H11. Deus está aqui. Deus está aí. Seja bem-vinda. Bem-vindo. Há uma alegria muito grande no meu coração por termos este momento. É verdadeiramente um presente de Deus, sabe? É algo assim maravilhoso. O H11 é esta vitamina de fé. Deus nos proporciona este momento tão maravilhoso. Estarmos juntos aqui para celebrarmos a vida, para dizermos, Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Estamos, Pai, com o coração aberto para recebermos de Ti o que desejas nos dar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Como é bom a gente agradecer a Deus pela vida. Olha só, hoje eu quero ler um verso e uma pequena história que está aqui nesse devocional. É o devocional Boas Novas para você. Já tem muitos anos. É da Editora Casa. E eu gostaria de ler aqui esta pequena mensagem. Hoje, no H11, mencionando e agradecendo aqui a Editora Casa, o devocional Boas Novas para você, do ano 2004. Já tem um bom tempo, né? Ano 2004. E eu gosto muito de ter livros um pouco mais antigos, mensagens, enfim, é muito bom. Segunda Coríntios, capítulo 5, versos 19 e 20. Esta palavra aqui é muito especial. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Bom, aqui, para começo de conversa, nós já estamos vendo algo, né? A importância que você tem para Deus. A importância que tenho para Deus a partir do momento que meu coração é entregue a Ele. Alguma coisa nova vai acontecer. Velhos hábitos. Dificuldades para se perdoar, por exemplo. E assim diz essa mensagem aqui. Muito interessante. Numa transmissão do programa Está Escrito, Josh McDowell, contou a Mark Finley que ele partira para a universidade como agnóstico e voltara para casa como cristão. Interessante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer tanto Josh McDowell como Mark Finley quando atuei nos Estados Unidos. E sempre tive muita admiração por Mark Finley, que apresentou o programa Está Escrito, e também o Josh McDowell, que tive a felicidade de ouvi-lo, inclusive, numa conferência nos Estados Unidos. E o Josh contou que partira para a universidade como agnóstico e voltou para casa transformado. Josh agora se especializa em conduzir os jovens para que encontrem a fé em Jesus Cristo. O pai dele havia sido o alcoólatra da cidade. E Josh poucas vezes vira o seu pai sóbrio. O pai de McDowell batia tanto em sua mãe que ela mal podia levantar-se para caminhar. Dois meses antes de se formar na universidade, Josh ouviu sua mãe chorando. E então ele chegou perto da mãe e perguntou qual era o problema. E a mãe de Josh disse, O seu pai me parte o coração. E tudo o que desejo é viver até ver você formado, meu filho. Depois da sua formatura, eu posso morrer. Eu quero morrer. Após dois meses, Josh se graduou na faculdade. E realmente, pouco depois, a sua mãe faleceu. Como resultado, Josh passou a odiar o seu pai com todas as forças. Depois de ter tomado a decisão de colocar a minha confiança pessoal em Cristo como Salvador e Senhor e aceitar o seu perdão na minha vida, contou Josh. O amor de Deus por meio de Jesus Cristo entrou no meu coração. Dominou a minha vida. Ele tirou aquele ódio e o virou de cabeça para baixo. E me encontrei olhando dentro dos olhos do meu pai e dizendo, Pai, eu o amo, pai. A ironia foi que eu não queria amá-lo, diz Josh. Eu não queria amá-lo. Mesmo como novo cristão, não queria amar meu pai por esse motivo. Eu queria sentir a alegria de odiar o homem que havia matado a minha mãe. Porque meu pai matou minha mãe. Mas, de repente, me encontrei quase contra a minha vontade, dizendo para o meu pai, Pai, eu o amo. Eu o amo. Josh diz, Cristo tinha pessoalmente reconciliado-me com o meu pai. E Cristo não havia imputado as transgressões de meu pai. O ato de amor de Cristo inundou o coração de Josh, fazendo com que levasse a palavra da reconciliação para o seu pai. Foi como se Deus estivesse apelando diretamente ao seu pai através da atitude de Josh. Como resultado, um dia, o pai procurou Josh e disse, Filho, diga-me uma coisa. Como pode você amar um pai como eu? Como pode você me amar desta forma, como sempre fui? Então, Josh McDowell contou as boas-novas acerca de Jesus a seu pai. Ele disse que Jesus queria perdoar-lhe, entrar na sua vida, viver na vida dele, por meio dele. Então, o pai de Josh McDowell respondeu, Filho, se Deus pode fazer na minha vida o que ele fez na sua vida, então eu quero dar para Deus esta oportunidade. Eu quero abrir o meu coração para ele. Aquilo que o amor fez por Josh e seu pai, é algo que ele pode fazer todos os dias, por você e por mim. Assim finaliza esta palavra. E é só o amor de Deus mesmo. Não é verdade? É só o amor de Deus. Jamais Josh McDowell poderia perdoar o seu pai, olhando para a coisa humanamente falando. Jamais. O ódio permaneceria ali, incrustado ali, no coração de Josh. O pai continuaria bêbado, revoltado, e Josh também. Josh McDowell perderia tantas oportunidades porque estava com ódio no coração. Mas houve algo que inundou tudo ali. Foi o amor de Jesus. Não é verdade? O amor de Jesus. E com certeza a mãe de Josh recebeu sua recompensa. Ah, é triste, não é? Tantas mulheres que sofrem com homens que não querem saber de abrir o coração. com homens que são orgulhosos. E quantos homens que sofrem também com mulheres que não querem saber de abrir o coração para a presença de Deus. Mas eu finalizo o baga 11 de hoje dizendo, eu desejo que você possa ser cada vez mais inundada com o amor de Jesus. que eu possa ser cada vez mais inundado com este amor maravilhoso de Jesus. E assim ajudar a transformar outras vidas. Senhor, como é bom, Jesus, podermos desfrutar da Tua presença. Jesus, ajude-nos a nos reconciliarmos cada dia contigo e levarmos essa mensagem de reconciliação e de paz para aqueles que estão à nossa volta. Porque és paz, és reconciliação. Obrigado, Senhor, pelo perdão que está à nossa disposição. O Teu perdão, Jesus. Ajude-nos a vivermos a Tua palavra, a Tua mensagem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Meu Deus, obrigado por Jesus, o Teu Filho amado. Fortaleça esta querida que está cansada de alguma situação. talvez no relacionamento. Fortaleça, Senhor, este que está um pouco cansado de algumas coisas que não estão acontecendo, talvez no seu empreendimento, na sua vida pessoal, mas ponha a Tua mão, Senhor. Vá transformando esta questão, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado de coração por estar aqui com a gente. Até amanhã. Amém. 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 Tchau, tchau.